Muito bem, estudo do livro Astronautas Valen, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico e Comentários de Herculano Pires. Nós estamos no texto número 6, no item número 6, A Espera de um Amigo. O Chico traz para nós uma mensagem de Cid Franco, Espírito, e Herculano Pires comenta Cid e o Samaritano. Então, para estudarmos esse texto de hoje, nós precisamos fazer aqui algumas introduções, para nos contextualizarmos. Então, inicialmente, o Chico traz para nós uma introdução que diz o seguinte. Na véspera de nossa reunião, e ele coloca aqui para nós, uma nota de rodaté, de 7 de fevereiro de 1973, conversávamos sobre a possibilidade de algum companheiro recentemente desencarnado trazer-nos a palavra deles, os que já estão no além. Com surpresa, recebemos nessa reunião um comunicado em versos do nosso amigo, o Sr. Cid Franco. Não me lembro de conhecer alguma produção do nosso amigo no estilo de quadras, em que nos escreveu, mas envio a mensagem no próprio original que recebemos, do qual deixamos cópia aqui, pois intimamente guardo a convicção de que foi o nosso amigo, o Sr. Cid Franco, quem a escreveu por nosso intermédio. Ele mesmo, hoje, no plano espiritual, disse-me, Chico, você pode enviar as minhas páginas ao nosso Herculano. Ele observará que sou eu mesmo, e abraçará a minha gente por mim. Cumpra a recomendação do amigo espiritual. Aguardarei as suas notícias. O texto foi lido no início dos trabalhos, o texto lido no início dos trabalhos, foi o item 2 do capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, sobre a parábola do bom samaritano. Então, nós tivemos aqui essa... Primeiro que o interessante, a forma como eles trabalham, trabalhavam lá no centro do Chico, em que a relação com o mundo espiritual era uma relação tão natural, que durante os trabalhos eles convidavam os espíritos para se manifestarem, e esses espíritos, então, traziam as suas notícias. Então, eles estavam conversando. Será que teria algum amigo espiritual que poderia trazer para nós uma mensagem? Algum amigo mais próximo que trouxesse notícias? Então, é tão natural essa relação, que infelizmente vai aqui um ponto, um ponto talvez crítico com relação à forma como as atividades espíritas hoje são realizadas, em que se faz espiritismo. Como lembra o nosso amigo desencarnado, o Alamar Regis, que ele dizia assim, fazer espiritismo com os espíritos. E hoje, infelizmente, nós vemos as casas espíritas fazendo espiritismo sem os espíritos. E aqui a gente vê como Kardec trabalhava, como Chico trabalhava, e felizmente para nós, também como nós trabalhamos, em que é uma relação natural. e infelizmente os centros espíritas hoje reservam as atividades espíritas de uma forma tão protocolar, de uma forma tão cerimonial, que se perde a naturalidade dessa relação. E aqui então, quando foi feita essa solicitação da possibilidade de uma comunicação vinda por parte de um companheiro recentemente desencarnado ainda, não era um espírito qualquer que viesse de outros tempos, trazendo ali um depoimento espontâneo, mas era um companheiro recente, algum amigo recente. Então isso é muito bacana da gente perceber. Bom, aqui então o Chico coloca, com surpresa, recebemos nessa reunião um comunicado em versos do nosso amigo Cid Franco. Eu vou trazer para vocês aqui uma pequena biografia, só para conhecermos quem era o Cid Franco, que era uma pessoa próxima, lembrando que esses espíritos, então, eram ali conhecidos, eram frequentadores do movimento espírita, trabalhadores do movimento espírita, eram pessoas que tinham uma relação próxima com o Chico. Bom dia, Marião. Então aqui, Cid Franco, jornalista. Cid Franco nasceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, no dia 7 de julho de 1904. Filho de Arthur da Silveira Franco e de Rosa de Almeida Franco. Aqui quando a gente vê 1904, para nós aqui no século XXI, a gente vê algo muito distante, afinal de contas, esse espírito tem, no mínimo, no mínimo aqui teria 118 anos. Mas a gente lembra que a gente fala de 1973. Portanto, ali o espírito teria por volta de 69 anos. Então, 1904, para quando esse texto foi escrito, era muito pouco comparado com a gente. Mas vamos lá. Viveu seus primeiros anos em Santos, São Paulo. Foi aluno do Colégio São Bento, na capital paulista, e cursou por algum tempo a Faculdade de Filosofia de São Bento. Entre 1925 e 1932, trabalhou como jornalista nos principais jornais de São Paulo, tendo sido redator de O Estado de São Paulo por alguns anos. Em 1928, bacharelou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em 1933, criou, na Rádio Cruzeiro do Sul, o primeiro programa diário de literatura no rádio brasileiro, o programa do livro, que seria transmitido por essa emissora até 1945 e do ano seguinte até 1954 pela Rádio Cultura de São Paulo. Elegeu-se, em 1948, vereador em São Paulo, na legenda do Partido Socialista Brasileiro, PSB. No pleito de outubro de 1950, foi eleito deputado à Assembleia Legislativa de São Paulo, reelegendo-se em outubro de 1958, de 1954, de 1958 e de 1962, sempre na mesma legenda. Após o movimento político-militar de março de 1964, teve seus direitos políticos caçados em junho desse ano por força do ato constitucional número 1. Foi professor do Colégio São Bento, na capital paulista, e ensinou português e literatura em outros estabelecimentos secundários. Exerceu as funções de assistente técnico e depois de encarregado de publicidade da superintendência do ensino profissional do Estado de São Paulo. Foi também redator da imprensa oficial desse Estado. Traduziu obras como Judeu Sem Dinheiro, de Michael Gould, e que é propriedade de Proudhon. Faleceu em 19 de fevereiro de 1971. Era casado com Alice Rossiano Franco. E aí publicou então, não, primeiro a gente marca aqui, né, bom dia, ajuda. A gente marca aqui que a desencarnação dele foi em 71. E ele se comunicou em 73 através do Chico, né. Publicou Hóstia Envenenada em 25, A Procura do Cristo em 37, Histórias Brasileiras para a Juventude em 42, Musa Extinta em 43, Poemas em 47, Não Matarás em 52, Avatar em 55, A Bola de Luz em 60, Trovas para o Meu Senhor em 67, Os Seis Mil Contos, O Crime das Explosões Atômicas, Independência Econômica do Brasil, Dicionário das Expressões Populares Brasileiras, e Anotações de um Casado. Então isso aqui, eu li todas essas obras porque o Herculano Pires vai fazer alguns comentários a respeito mais para frente, né. Então esse foi Cid Franco, que foi então jornalista, foi redator, foi professor no Colégio São Paulo, enfim. Aqui então, nessa introdução, o próprio Cid Franco disse ao Chico então, Chico, você pode enviar as minhas páginas ao nosso Herculano. Ele observará que sou eu mesmo e abraçará a minha gente por mim. E aqui então, o Chico manda para o Herculano Pires para fazer uma análise sobre o conteúdo da mensagem. E o Chico, como foi colocado, ele próprio ficou em dúvida com relação à identidade do Espírito. Por isso ele colocou aqui, não me lembro de conhecer alguma produção do nosso amigo no estilo de quadras em que nos escreveu. Mas envia o próprio original para que o Herculano fizesse então a análise e ele coloca, pois intimamente guardo a convicção de que foi o nosso amigo Cid Franco quem a escreveu por nosso intermédio. Então mostra-lhe que o Chico, apesar de toda a capacidade mediúnica que ele tinha, não era possível trazer ali de uma forma definitiva alguma informação sobre o Espírito que se comunicava. Embora ele tivesse aqui essa convicção íntima, dada a percepção que ele tinha do contato com o Espírito, e aí a gente vai lembrar então do envolvimento do Espírito, das vibrações, da própria conexão mental, em que o médium bem treinado e bem sintonizado com o Espírito, ele consegue determinar ali a identidade daquele que se aproxima. E nesse caso aqui o Chico ficou com bastante receio, nós veremos um pouco mais abaixo, porque quando você recebe um poema e isso aconteceu com o Chico desde o início, lá no primeiro livro dele no Parnaso de Alentumbo, eram muitos os poetas muito conhecidos no Brasil, porque eram poetas recém-desencarnados, coisa que não acontece hoje, por exemplo, nós não vemos livros publicados por personalidades que desencarnaram. E naquela época o Chico publicou um livro com vários autores espirituais que tinham acabado de desencarnar e eram poetas reconhecidamente, reconhecidos no meio literário brasileiro, aquele movimento de poesia lá do começo do século XX, era um movimento muito forte, e de repente o Chico publica poesias de nomes de indivíduos que morreram. E como a sociedade identificava tudo isso? Para nós, espíritas, ficamos assim deslumbrados, com a presença dos espíritos, saber que eles continuam se comunicando do plano espiritual, mas e aqueles que não são espíritas? Apontavam o Chico como um fraude, como um fraudador, que ele ficava inventando poesias e ele teve que publicar isso e aceitar todas as críticas que caíram sobre ele, e foram muitas críticas, porque ele publicava alguma coisa em nome de alguém, e ele era acusado de alguém que procurava sensacionalismo, que procurava destaque pessoal e tudo mais, e ele era ali um mero médium em receber essas comunicações. E aí então, quando o Cid Franco traz essa poesia, a primeira coisa que o Chico fala é olha, eu não conheço nada, mas intimamente eu acredito ser ele, eu tenho convicção de que é ele. E mesmo assim, essa mensagem cairia no conhecimento popular e novamente viriam os apontamentos de que a morte não existe, de que não é o espírito que se comunica, e coisas e tal. Então, esse era o contexto em que essa mensagem então surgiu para nós. Bom, para iniciar os estudos então, como sempre, o texto lido no início dos trabalhos foi o item número 2 do capítulo 15 do Evangelho sobre a parábola do bom samaritano. Então nós vamos iniciar aqui essa passagem do Novo Testamento só para lembrarmos aqui ela é do livro de Lucas capítulo 10 versículos 25 a 37 e diz assim para nós é só para lembrar aqui do capítulo número 15 fora da caridade não há salvação. Então diz assim Então levantando-se disse-lhe o doutor da lei para o tentar Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus que é o que está escrito na lei? O que é o que lê nelas? Ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração de toda a tua alma com todas as tuas forças e de todo o teu espírito e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus Respondeste muito bem faz isso e viverás. Mas o homem querendo parecer que era injusto diz a Jesus Quem é o meu próximo? Jesus retomando a palavra lhe diz Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram cobriram de ferimentos e se foram deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar tendo-o observado passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto foi tocado pele de compaixão. Aproximou-se dele deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois pondo-o no seu cavalo levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte tirou dois denários e os deu ao hospedeiro dizendo trata muito bem deste homem e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai diz Jesus e faze o mesmo. Então foi dessa passagem aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo que vieram as reflexões sobre o tema que nós vamos estudar. Bom dia, Maza. Bom dia, professor. Bom dia, Jilda. Vamos lá, então. A poesia que chegou de Cid Franco é bem bonita, bem interessante como sempre e ele intitula Quem é? e diz assim pra nós O outro sabes quem é? Por trás de quanto se vê é quem nos acorda a fé sem que se saiba com o que. É aquele que vai contigo no mesmo carro assentado é quem segue ao desabrigo e nunca viste ao teu lado. É o portador de uma prova que te surge de improviso é o irmão que te renova no reconforto preciso É o companheiro que indaga e aquele que te responde É o pedinte aberto em chaga que vive não sabes onde É o grande homem da praça que espalha força e renome É o peregrino que passa cansado de febre e fome É aquele que te injuria a verbo a verbo de ferro e brasa É quem te perturba ou guia por dentro da própria casa É a mulher é o pequenino é o jovem de sonho em flor é o doente em desatino é o amigo e o perseguidor É quem cria amor e paz É quem te bate ou te maldiz É a pessoa que te faz feliz ou menos feliz O outro é o próximo alguém que nos revela em ação quanto já temos de bem nas trilhas da evolução Então a mensagem de Cid Franco e como foi colocado pra nós aqui tão bacana a forma como vem nessa poesia esse chamamento pra entendermos o próximo Porque quando nós vimos aqui no Bom Samaritano Claro que Jesus usa um exemplo bastante contundente de alguém semi-morto de alguém muito ferido E quem é aquele que se dispõe a ajudar esse espírito E aí então a gente fica pensando quem é o nosso próximo se o próximo dessa passagem do Bom Samaritano é alguém nessas condições tão difíceis E aí então Cid Franco nos chama atenção sobre esse próximo Quem é o próximo a nós Quem é aquele próximo que nós devemos então amar como é colocado Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos Então essa própria passagem ela já traz pra nós uma reflexão bastante profunda porque quando nós pensamos sempre em amar ao próximo como a nós mesmos como é amar o próximo como a nós mesmos Qual é o amor que nós temos por nós a ponto de se irradiar e alcançar esse próximo Porque quando nós falamos amar a nós mesmos quando nós falamos no auto amor essa é uma ideia que precisa ser que precisa ser muito bem compreendida porque o limite que separa o auto amor do egoísmo é um limite muito sutil e muitas vezes em nome do amor a nós mesmos nós sacrificamos o outro nós passamos sobre o outro a ponto de alcançar o objetivo que nós desejamos em nome desse amor Mas como é que Jesus coloca pra nós aqui no ensinamento em que o próprio doutor da lei traz ali pra nós naquela passagem quando ele diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos ou seja o melhor que eu desejo pra mim é o melhor que eu desejo pro outro Aquilo que eu não quero pra mim eu não posso também desejar pro outro Então é uma relação de reciprocidade o amor que eu tenho por mim eu erradio pelo outro Aquilo que eu recebo do outro eu posso oferecer de volta Mas não necessariamente na ideia de retribuir o mal com o mal De retribuir o mal que eu recebo devolvendo esse mal Mas o amor na verdade Por isso que é o amor por nós mesmos e tudo aquilo que nós podemos fazer pra nós pra que nós alcancemos a paz pra que nós alcancemos a felicidade é esse mesmo amor que eu vou devotar ao próximo Então até aí tudo certo Nós compreendemos agora que o auto amor significa todo esse bem que existe dentro de nós e que nós podemos oferecer pro outro E se eu não tenho esse bem pra oferecer dentro da necessidade que o outro precisa Eu vou pensar que o mal que me fazem é o mal que eu também não posso desejar ao outro Porque se eu não desejo isso pra mim eu também não posso desejar pro outro Então a gente vai perceber que tudo aquilo que eu faço sempre deve visar o bem Mas muito bem quem é esse próximo a quem a gente vai oferecer Aqui então Sid Franco ele começa dizendo pra nós que quem é esse próximo sabe-se quem é e ele coloca por trás de quanto se vê é quem nos acorda a fé sem que se saiba com que Então quer dizer pra todo lado que nós olhamos sempre vamos encontrar alguém que vai nos estimular a essas reflexões a essa visão do aprendizado do auxílio em qualquer lugar sem que se saiba com que quando nós menos esperamos numa atitude mais simples esse próximo vai apertar em nós e muitas vezes até testar-nos pra sabermos exatamente qual é o grau qual é exatamente esse grau de bondade que existe dentro de nós Porque é muito fácil como nós lembramos sempre ser bom ser bonzinho de uma forma passiva mas é muito importante nós fazermos o bem de uma forma ativa quantos e quantos de nós pensamos assim eu sou uma pessoa boa mas esse bem fica represado dentro de nós esse bem fica ali acumulado dentro de nós em que nós assumimos esse nosso próprio título de bondade sem que nós entendamos que esse bem precisa precisa florescer precisa se movimentar então por isso é muito importante nós pensarmos dessa forma o Dudu trouxe pra nós aqui uma mensagem Aurélio de Assis muito obrigado querido irmão seja sempre bem-vindo diz assim pra nós contem versos o que meu pensamento fala e vê sinto no ar uma coisa que iluminando palavras se faz perceber e assim em cada estrofe em cada linha traçada eu sigo caminhos estações e paradas onde só o meu trem pode apitar e seguir volto ao passado vou ao futuro e no presente eu chego e assim como num belo aconchego eu vou inspirando letras e mais letras vão bailando em qualquer poema se faz e eu dentro de meus pensamentos das minhas alegrias e até loucuras o vento leva tudo e assim finalizando os versos eu me sinto tão vivo tão lúcido tão luz belíssima mensagem do nosso irmão muito obrigado pela colaboração não apenas falando daquele da transformação que a gente vai vivenciando e dessa luminosidade que vai irradiando de dentro de nós mas ainda traz a beleza da poesia pra nos deixar aqui cada vez mais encantados muito obrigado o Hermes também trouxe pra nós ali uma passagem de Pedro concluindo tem de todos vós o mesmo modo de pensar demonstrai compaixão e amor fraternal sede misericordiosos e humildes não retribuindo mal com mal tampouco ofensa com ofensa ao contrário abençoai porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados a fim de também receber desbençam como herança portanto quem quiser amar a vida e ver dias felizes refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade então está aí também outra passagem valiosa para nós lembrando sempre o caminho dessa felicidade então aqui como a gente estava vendo Angelina lembrou são mensagens que trazem equilíbrios e esclarecimentos para todos verdade então aqui nessa passagem que a gente estava vendo o Dirculano Pires ele coloca para nós assim então ele vai apontando para nós todos aqueles que no nosso caminho de alguma forma despertem em nós esse sentimento de amor ao próximo ou pelo menos chama a nossa atenção para a prática para o exercício desse amor a forma como nós vamos utilizar ou dar vazão a esse chamamento vai depender de cada um de nós isso significa que eu posso tropeçar em alguém no meu caminho no dia a dia eu posso dar atenção a ele ou eu posso ignorá-lo eu posso tirar ali um aprendizado da minha relação com aquela pessoa seja ela próxima seja ela distante mas vai depender da minha percepção por isso então a gente lembra como foi comentado ontem no nosso estudo eu trouxe para vocês uma reflexão final naquele penúltimo capítulo do livro e a vida continua que nós estudávamos quando o personagem Caio se encontrava ali no cemitério durante o sepultamento de Dona Elisa ali junto com Vera e ele então pensava na vida fazendo ali as suas profundas reflexões e a gente lembrou então que Santo Agostinho na questão 909 do livro dos espíritos falava para que nós deitássemos a cabeça sobre o travesseiro e começássemos a pensar no nosso dia a dia e aí então dessa ideia a gente chegou naquela passagem sobre o autoconhecimento para que eu pudesse promover a minha reforma íntima eu precisaria primeiro conhecer aquilo que existe de bom e de ruim no mundo depois me autoconhecer e saber o que existe de bom e de ruim dentro de mim e depois partir para o verdadeiro combate que é exatamente fazer-se desenvolver as minhas virtudes e fazer dissipar as minhas imperfeições para que nós tenhamos essa visão sobre o próximo para que nós tenhamos essa visão sobre o amor ao próximo é muito importante que nós desenvolvamos valores porque do contrário a gente vai passar pelo mundo sem qualquer tipo de percepção das coisas trazendo uma ilustração simples para que uma pessoa possa apreciar a arte ir ao museu por exemplo a uma exposição e começar a observar tudo aquilo que é exposto analisar a técnica analisar a mensagem que é transmitida ter aquela sensibilidade para se envolver há necessidade de nós desenvolvermos esse sentimento eu preciso estudar eu preciso entender qual é exatamente a proposta daquela arte a proposta da arte como um todo porque do contrário vai ser simplesmente uma mistura de pinturas esculturas retorcidas e nada mais que isso assim como também da mesma forma para que nós entremos numa instituição religiosa no nosso caso aqui nós pegamos a doutrina espírita como nossa filosofia para que eu possa entender a mensagem que está sendo transmitida naquela palestra eu preciso estudar a filosofia do espiritismo eu preciso estudar a proposta que o espiritismo tem porque do contrário vai ser nada mais nada menos do que palavras soltas ao ar e quando nós falamos da nossa vida prática para que eu possa entender o próximo a necessidade do próximo e a vivência do amor ao próximo eu preciso desenvolver dentro de mim a sensibilidade de entender qual é exatamente quais são os valores que eu preciso desenvolver e nós temos aqui uma relação muito simples e uma relação muito frequente que nós estudamos na relação com o próximo e é por isso que o espírito o ser humano o princípio inteligente vive em sociedade porque do contrário vivendo como um eremita como um ermitão ele vive isolado no meio do nada ele não tem nada para compartilhar com ninguém anuncia ali a satisfação das suas próprias necessidades mas vivendo em sociedade ele tem que desenvolver valores como paciência como tolerância como fraternidade como caridade e tantas e tantas outras virtudes que somente quando elas começam a ser desenvolvidas nós passamos a olhar para os outros porque do contrário vivendo dentro do nosso egoísmo a gente vai afastar tudo aquilo que para nós é incômodo e atrair para nós aquilo que é conveniente isso mostra claramente o nosso egoísmo agora quando nós desenvolvemos essas virtudes nós passamos a olhar para o mundo com uma outra perspectiva principalmente desenvolvendo nós o sentimento de caridade na sua mais ampla acepção que é a caridade moral que é a caridade material que é a caridade da gente ver inclusive no ambiente de violência que hoje nós percebemos na mídia e a sociedade de modo geral traz isso para nós de uma forma muito intensa em que eu vejo aquele indivíduo que comete um crime a primeira ideia que eu tenho é que essa pessoa seja castigada que ela seja punida que ela sofra tudo aquilo que ela fez sofrer mas aí então a gente coloca na perspectiva desses espíritos elevados que estiveram entre nós do próprio Cristo que vê esse espírito não como um criminoso mas como um espírito que falhou na sua proposta de evolução e que ele terá a partir da lei de causa e efeito experiências dolorosas para despertar sua consciência da mesma forma que nós também já passamos por essa mesma trajetória em que a lei de causa e efeito veio para nós de uma forma generosa porque não veio a lei simplesmente fria nos envolver mas ela trouxe também a compaixão trouxe para nós também junto de nós pessoas que nos ajudavam sejam elas encarnadas sejam elas desencarnadas mas para que nós possamos ver uma pessoa com esse ponto de vista nós temos que desenvolver valores sensibilidade e percebermos que sim é necessário que a justiça humana seja aplicada para a proteção da própria sociedade e para a proteção daquela mesma pessoa mas que essa justiça não seja colocada com crueldade não seja colocada com indiferença mas que ela seja naquele momento o remédio amargo para que aquele espírito possa crescer e a doutrina espírita nos traz esse entendimento e observem bem nós entendemos tecnicamente mas não atingimos muitas vezes a sensibilidade para vermos dessa forma nós sabemos que esse é o caminho mas eu não consigo sentir isso de uma forma tão natural isso mostra que nós estamos ainda passando por esse processo de transformação mas tudo isso significa que quando nós olhamos para o mundo hoje e nós vamos esbarrando nas pessoas que vão cruzando o nosso caminho todas essas pessoas são o nosso próximo e aí então o Cid Franco ele traz para nós em cada uma das estrofes pessoas que cruzam o nosso caminho que nós nem percebemos que são exatamente esses mesmos próximos porque quando nós falamos em caridade só para voltar aqui para concluir esse raciocínio quando nós falamos em caridade a ideia de caridade a ideia construída pela nossa sociedade hoje é uma caridade de necessidades materiais então o que é caridade? é oferecer dinheiro para quem não tem que precisa comprar alguma coisa que para ele é necessária naquele momento é oferecer a roupa para quem não tem é oferecer remédio para quem precisa é oferecer comida para quem não recebeu isso para nós é caridade sim faz parte da caridade mas essa é uma caridade tão pequena diante do universo da caridade da fraternidade porque quando nós falamos em caridade moral por exemplo a caridade moral vem exatamente em ter essa compreensão no caso da violência em ter a paciência dentro de casa no ambiente de trabalho em ter a tolerância num ambiente social onde nós dividimos espaços com outras pessoas que trazem histórias diferentes personalidades diferentes valores diferentes tudo isso então vai mostrando para nós que o conceito de caridade é muito maior do que um pedaço de pão para quem tem fome e é isso que quando nós falamos agora no entendimento de quem é o nosso próximo o Sid Franco então ele amplia aqui a nossa visão exatamente mostrando que no nosso dia a dia no nosso cotidiano o próximo está presente em todos os lugares e ele coloca por exemplo aqui fazendo só uma releitura do poema é aquele que vai contigo no mesmo carro assentado seja num transporte público seja num carro particular nós estamos dividindo com pessoas dividindo espaço com pessoas que trazem ali as situações mais variadas muitas vezes você se senta dentro de um ônibus e ao lado você tem uma pessoa que é obesa uma pessoa que é velha uma pessoa que é jovem muito ativa com muita energia e de repente ela começa a nos incomodar e eu fico incomodado pensando não, eu quero ajudar o próximo que caiu na calçada mas esse próximo que está do meu lado está me incomodando mas os valores que vão ser utilizados para ajudar aquele que caiu na calçada são os mesmos valores que eu vou ter que utilizar para essa pessoa que naquele momento me incomoda que eu posso sem dúvida nenhuma no caso por exemplo de dar a outra face se ele me incomoda eu também posso incomodá-lo e a ideia da outra face é exatamente isso você não deve pagar o mal com o mal o que você pode fazer é tentar melhorar aquela situação tentar fazer com que ela se transforme sem que você se torne uma outra versão daquela mesma pessoa quando coloca ali também aquele que vai contigo no mesmo carro assentado nós podemos colocar não apenas no mesmo carro mas no carro do lado é aquele que cruza a nossa via é aquele que pede passagem é aquele que irresponsavelmente acaba cruzando o nosso caminho quais são os valores que eu devo utilizar na compreensão desse próximo e ele coloca mais é quem segue ao desabrigo e nunca a viste ao seu lado aquela pessoa que passa e que nós vemos sofrendo ali o abandono sofrendo a desilusão é o portador de uma prova que te surge de improviso que prova seria essa? as provas mais variadas pode ser a prova da pobreza pode ser a prova da discriminação pode ser a prova da restrição pode ser a prova do abandono provas diversas mas essa pessoa traz pra nós de improviso quer dizer nós não esperávamos de repente diante daquela pessoa nós percebemos que ela passa por uma experiência que poderia ser minha e essa pessoa se torna meu próximo é o irmão que te renova no reconforto preciso é aquele que chega num momento mais difícil ou num momento nem tão difícil não precisamos pensar naquele momento mais difícil parece que pra gente poder reconhecer a ação do nosso próximo nós precisamos ali chegar no fundo do poço e na verdade não na verdade no dia a dia no cotidiano encontramos aquele que de alguma forma com um sorriso com um bom dia com uma palavra amiga é capaz de transformar a nossa visão naquele momento é como se viesse ali aquele copo d'água no momento em que nós estamos com sede é o portador de uma prova e coloca é o companheiro que indaga é aquele que te responde nós vamos encontrar no próximo pessoas do nosso dia a dia aquelas que aquelas que nos tiram alguma que estão com dúvida e nos procuram pedindo auxílio ou aquelas que a quem nós perguntamos e nos respondem e essa ideia de perguntar e responder pode parecer uma coisa muito simples até que nós encontremos uma pessoa que começa a nos incomodar ah, ela vem aquela pessoa chata de novo me perguntar dez vezes a mesma coisa respondamos dez vezes porque muitas vezes nós perguntamos dez vezes esperando que o outro nos dê as respostas e aí então nós achamos que nós estamos com nós justificamos as nossas dúvidas mas o outro não então perguntar e responder é um desafio muito maior do que nós imaginamos porque nem sempre as pessoas tem paciência pra isso nem sempre as pessoas respondem porque você pode responder pra quem você tem simpatia e você ignora aquele que tem antipatia mas a pergunta pode ser a mesma a necessidade das pessoas pode ser a mesma as necessidades podem ser as mesmas mas nós somos seletivos exatamente porque essa ideia de fraternidade pra nós ela ainda se encontra numa condição muito limitada é o pedinte aberto em chaga que vive não sabes onde então quer dizer na nossa sociedade também tropeçamos o tempo todo vemos na televisão conhecemos pessoas que passam por necessidades e precisam da nossa ajuda eu quero ajudar o próximo mas quantos são esses próximos diante dos nossos olhos e nós não queremos ver é o grande homem da praça que espalha força e renome ou seja a pessoa pública é o peregrino que passa cansado de febre e fome é aquela pessoa anônima são os nossos próximos também aquele homem por exemplo que se encontra numa praça pública fazendo ali na praça pública que ele coloca apenas no sentido no sentido ilustrativo mas é qualquer pessoa pública que hoje nós vemos na televisão que nós criticamos aquele administrador aquele político aquela personalidade que nós criticamos porque ele não faz porque ele fez errado e se nós estivéssemos naquela posição será que nós teríamos uma maior competência que a dele será que nós resistiríamos a todas as tentações que aquilo tudo oferece por isso que eu sempre coloco pra vocês felizes de nós que somos meros anônimos na nossa sociedade porque se nós tivéssemos essa exposição nós teríamos que prestar contas não apenas pra nossa própria consciência mas prestar contas pra toda a sociedade que olha julga e condena tudo de uma só vez e essa pessoa é o nosso próximo e de que forma que nós podemos ajudar no mínimo através da caridade compreendendo que ela passa por aquela prova a prova da fama a prova do poder a prova da exposição e muitas vezes ela falha e quando ela falha ela sofre e quando ela sofre ela precisa de ajuda e isso nós não vemos quer dizer e se eu estivesse lá e se eu estivesse ali participando de uma campanha pra poder ocupar um cargo eletivo de executivo com a minha competência que eu tenho hoje será que eu seria tão competente assim pra administrar uma cidade com milhões de vidas ali à minha disposição é muito difícil tudo isso o Miriam colocou alimentamos um ciclo de violência e ela volta pra nós e não sabemos de onde vem tanto sofrimento pois é aquele ciclo contínuo que nós fazemos tudo que a gente manda pra vida ela volta e essa volta a gente reclama quando nos atinge mas a gente não tem preocupação quando a gente envia o Hermes colocou ali em cima qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus a resposta é benevolência para com todos indulgência para as imperfeições dos outros e perdão e perdão das ofensas aflitos e sobrecarregados e eu vos e eu vos aliviarei tomei meu jugo sobre vós e aprendam comigo que sou dócil e humilde de coração aprendei comigo que sou dócil e humilde de coração e encontrarei-vos o descanso de vossas almas pois meu jugo é suave e meu fardo é leve e aí quando nós falamos sobre o jugo suave e o fardo leve nós lembramos que não é o peso das responsabilidades mas é exatamente ali a transformação que vai fazer com que nós vejamos por exemplo naquele próximo que cruza o nosso caminho não alguém que vai ser para nós um estorvo alguém que vai nos incomodar mas quando nós olhamos com a caridade nós temos a compreensão de que ele é assim não porque ele quer mas porque a vida o transformou naquela pessoa porque a vida pede que ele tenha determinados comportamentos que nem sempre ele conseguiu desenvolver valores para isso porque é muito fácil nós percebemos o outro quando é o incômodo quando nós não percebemos que nós incomodamos muita gente também e continua aqui para nós o Cid Franco é aquele que te injuria a verbo de fel e brasa como é que nós vamos pensar que é aquele próximo que nos ofende é aquele próximo que vai nos trazer uma grande lição e aí a gente vai lembrar sempre que conviver com aquele que é o nosso acusador ele se torna para nós o melhor professor porque o amigo nos trata com bondade o amigo nos fala aquilo que agrada nós somos polidos com os amigos para evitar que a nossa amizade se dissolva mas o inimigo não tem essa preocupação aquele que é o nosso antipático ele vai dizer para nós aquilo que ele pensa sobre nós e o grande problema vai ser e se ele tiver razão esse próximo que vai trazer para nós está exigindo naquele momento muito mais do que tolerância está exigindo de nós humildade para no mínimo avaliarmos se aquilo que ele disse ele disse com razão porque ninguém nos acusa a toa sempre tem algo ainda que seja no mais profundo sempre tem algo ali que deve chamar nossa atenção é quem te perturba ou guia por dentro da própria casa a gente sempre vê o próximo lá fora caído na calçada e a gente nunca percebe que o próximo pode ser aquele que divide a mesa conosco na hora do jantar é aquele que disputa conosco uma vaga no sofá e disputa também o controle remoto é a mulher é o pequenino é o jovem de sonho em flor é o doente em desatino o amigo e o perseguidor olha os quantos próximos nós temos o tempo todo é aquela criança que cruza conosco no condomínio aos gritos e fazendo ali as suas peraltices que nós pensamos se eu tivesse um filho assim eu enfiava a mão nele é mesmo aí nós começamos a pensar aquela criança nada mais do que um espírito que está despertando não conhecemos o espírito não conhecemos ali quem são aqueles que convivem com ele mas ele está vivendo a experiência dele e exige de nós assim quando nós éramos também crianças a mesma paciência a mesma necessidade de educação é quem cria amor e paz quem bate ou te maldiz é aquela pessoa que te faz feliz ou menos feliz e aí nós olhamos hoje pro mundo vemos aquelas que buscam a paz e buscam o amor aquelas que divulgam a paz e divulgam o amor e temos aqueles que criam guerras esses que criam guerras também são os nossos próximos porque são aqueles que tomados pelo desequilíbrio do poder pela ambição que ainda faz parte dos seus valores acabam causando a dor acabam causando o mal e nós sabemos que responderão por isso e precisarão também de muito auxílio e ele conclui o outro é o próximo alguém que nos revela em ação quanto já temos de bem nas trilhas da evolução então o próximo é todo aquele que vai mostrar os nossos valores na prática nas mais variadas situações então a gente lembra das nossas imperfeições o egoísmo o orgulho a vaidade o ciúme a inveja a maledicência são imperfeições que nós temos naturalmente e temos pessoas o tempo todo nos estimulando a colocar pra fora essas imperfeições mas temos também virtudes paciência tolerância fraternidade dentre outras tantas em que esses mesmos próximos estão nos chamando pra exercitar porque a impressão que dá é que eles ficam nos provocando pra mostrar aquilo que nós temos de pior e na verdade eles são professores nos chamando a atenção pra mostrar aquilo que nós temos de melhor mostrar o pior é a opção nossa isso nós já temos e vai fluir com muita naturalidade eu não tenho paciência com esse tipo de coisa ok que você não tem paciência é normal ninguém tem paciência também mas exatamente ali a maior virtude que vai ser a paciência nesse caso é ela que tem que ser demonstrada através de força através de persistência de determinação então mostrar aquilo que nós temos de pior nós não precisamos de professor nós precisamos dos professores para exercitar os nossos melhores valores para mostrar as nossas melhores capacidades e aí nós vamos lembrar então seja dentro de casa seja fora de casa com pessoas conhecidas com pessoas desconhecidas com pessoas próximas com pessoas distantes todos esses são os nossos professores e como nós mais importante de tudo agora porque agora vem a responsabilidade como todos nós escolhemos essa filosofia que se torna para nós essa proposta de transformação nós temos como compromisso colocar em prática essas virtudes já que nós colocamos que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para conter as más inclinações as nossas inclinações estão aí as nossas más inclinações elas saltam dos nossos instintos elas saltam o tempo todo daquilo que nós temos de mais primitivo mas e o esforço para contê-las e aí que nós vamos mostrar se a filosofia que nós abraçamos se ela é realmente é uma filosofia que nós é acolhemos como sendo a nossa proposta de vida Angelina colocou tem um sobrinho médico ele está trabalhando no Rio ele ofereceu um dia de trabalho dele para cuidar de moradores de rua tem 28 anos coisa linda né Angelina parabéns para ele que seja muito exemplo seja um ótimo exemplo para muitos de nós então para concluir aqui o nosso trabalho Cid e o Samaritano más tendências que adquirimos ao longo de nossa existência na verdade né Hermes essas más tendências é que a gente rotula como sendo algo mal mas que na verdade é parte do nosso instinto instintivamente nós crescemos com ela como filosoficamente agora porque isso exige uma uma reflexão mais profunda né a gente lembra que desde o início da nossa trajetória evolutiva como espíritos na condição humana nós trouxemos de períodos anteriores instintos primitivos de sobrevivência então o egoísmo o orgulho na verdade o que nós chamamos hoje de egoísmo o orgulho aquele espírito primitivo se ele não fosse egoísta pra proteger a própria comida proteger o próprio espaço proteger a própria cria ele seria destruído pelas forças da natureza então ele aprendeu no caso dos animais ele aprendeu a rosnar ele aprendeu a atacar pra defender aquilo que pertencia a ele e aí então quando ele chegou na condição humana esses ingredientes como o orgulho também de achar que ele é o mais importante que ele é o mais forte que ele é o mais poderoso a gente lembra por exemplo dos animais que defendem seus espaços que defendem suas fêmeas que defendem suas crias que defendem até as árvores em que eles estão isso tudo é parte da sobrevivência aí nós chegamos na condição humana trazendo esses ingredientes como parte da nossa personalidade e o nosso desenvolvimento como espíritos humanos vem exatamente agora a gente começar a compreender a conter esses impulsos primitivos e começar a trabalhar a nossa racionalidade e trabalhar os nossos melhores sentimentos porque aí naturalmente nós saímos daquilo que era natural naquela fase evolutiva e vamos caminhando para um outro natural quando nós atingimos um estágio mais evoluído por isso então quando nós colocamos nessa ideia do bem e do mal nessa classificação na verdade nós deveríamos falar aquilo que é mais primitivo e aquilo que é mais espiritualizado porque o mal na verdade nada mais é do que um impulso que o outro tem tendo a ideia de que ele precisa ser daquele jeito não é o mal em si porque a gente lembra como já estudamos que o mal nada mais é do que resultado da ignorância do espírito quando ele se esclarecer e se transformar essa maldade vai se dissipar mas enfim vamos lá Cid e o Samaritano análise então de Herculano Pires aqui nas primeiras partes primeiro ele vai falar sobre a análise do poema em si para identificar o espírito depois ele vai falar sobre a visão do Chico sobre essa poesia já que o Chico tinha aquele receio quando ele mandou a mensagem e depois nós vamos analisar o poema em si então diz assim para nós Herculano Pires como irmão salvo o original psicográfico do poema de Cid Franco foi examinado atentamente por alguns de seus amigos íntimos por sua viúva dona Alice Rossiano Franco e por seu filho Walter Franco o famoso compositor jovem de músicas renovadoras aqui vale um detalhe técnico que o Chico mandou o original para ele porque naquela época não tinha xerox não dava para você fazer uma xerox e mandar pelo correio não dá para você escanear tirar uma foto simples então como o Chico geralmente fazia transcrição fazia transcrição vamos lá pessoal como ele fazia transcrição dos poemas e nesse caso aqui o detalhe dessa mensagem era exatamente analisar a psicografia a grafia a assinatura não era possível você transcrever e mandar você precisava mandar o original para analisar esses detalhes por isso então o Chico mandou o original psicográfico do poema de Cid tal foi identificado pela dona Alice e também pelo filho Walter a letra do texto difere da caligrafia habitual da psicografia de Chico Xavier aproximando-se bastante da letra do autor espiritual quando encarnado a assinatura é indiscutível sua semelhança com a assinatura do homem confirma a legitimidade do espírito e a autenticidade de sua manifestação então tecnicamente analisada essa psicografia foi então ali autenticada pela percepção dos familiares próximos Chico Xavier como se vê no seu relato não conhecia suficientemente a obra poética de Cid Franco e teve receio de que os amigos do saudoso poeta e radialista não aceitassem as suas trovas olha o receio do Chico mas a sua convicção da legitimidade da mensagem e as afirmações do espírito de que seria reconhecido o encorajaram a enviar-nos o poema como observou Walter Franco tudo nesse poema atesta a presença de seu pai a caligrafia a assinatura a pureza das quadras a escolha das palavras e o cuidado em evitar o lugar comum a temática do amor universal e da fraternidade humana acrescentaremos a tudo isso uma das características de toda a poética de Cid Franco o predomínio da razão e do intencional sobre a emoção e chamamos a atenção do leitor para a finura dessa concepção poética onde Cid se coloca no lugar do bom samaritano para mostrar-nos que o outro o judeu assaltado na estrada pode ser a pessoa mais querida e íntima ou a mais detestada e distante pois será sempre alguém que nos submete a prova da nossa evolução moral entre os vários livros de poemas que Cid Franco publicou existe um que Chico Xavier desconhece Trovas para o meu senhor que nós lemos na biografia lá lançado pela Livraria Martins em São Paulo no ano de 1967 quatro anos antes de seu passamento para a vida espiritual mas há outras quadras em livros publicados anteriormente como se pode verificar em poemas editado pela Brasiliense em 1947 como se vê este é um dos mais recentes e dos mais belos episódios mediúnicos da vasta obra de psicografia literária de Chico Xavier então bem interessante a gente vê aqui os comentários de Juliano Pires que trouxe para nós aqui uma análise completa de várias perspectivas primeiro a perspectiva técnica da própria psicografia na identificação do espírito a vivência do Chico a experiência para o Chico Xavier sobre a recepção dessa mensagem e se deveria ou não divulgá-la pela dúvida que tinha e depois aqui embaixo colocando sobre a sensibilidade da mensagem chamando a atenção aqui exatamente sobre essa identificação de quem é o nosso próximo então aqui também uma nota de rodapé lá em cima na introdução diz assim para nós o evangelho é sempre aberto ao acaso por uma das pessoas presentes caiu o tema predileto de Cid Franco o do amor ao próximo sobre o qual escreveu vários poemas e trabalhos em prova que enriquecem a nossa literatura então aqui para que a gente pudesse então conhecer essa experiência do Chico e a presença desse espírito com a sua mensagem somente garimpando nas obras do Chico livros como esse por isso que eu gosto sempre de reforçar para vocês que a nossa proposta de estudarmos esses dez livros de Chico Xavier dez livros que não são estudados e não são conhecidos somente através desse mergulho nesse acervo tão desconhecido e muitas vezes até perdido é que nós vamos ter contato com experiências tão interessantes como essas então por isso essa é a nossa proposta de aprendermos através desses estudos mas é isso meus amigos fechando por aqui então nosso trabalho estudamos aqui mais uma vez o texto número seis à espera de um amigo isso porque a gente lembra como foi colocado aqui no início o Chico comentou aqui então conversaram junto ali com com os colegas de trabalho se seria possível algum companheiro que tivesse desencarnado recentemente se ele pudesse desencarnar se ele pudesse se manifestar por isso então o título à espera de um amigo esperando um amigo seja ele quem fosse e veio então aqui Cid Franco trazendo para nós esse belíssimo presente dessa poesia nos lembrando agora todas as vezes que nós caminharmos pela rua cada próximo que cruzar o nosso caminho vai trazer para nós uma lição se nós vamos aprender essa lição ou não ou seja nós seremos sempre testados